salve galera tudo bem com vocês eu sou o dia seguinte a gente vai falar do elemento aí que o pessoal não dava muito por ele na verdade a galera próximo sabe que é muito bom mas a galera que tá começando agora não sabia como eu tô passando os vídeos de rumble agora o pessoal tá vendo que é muito roubado tanto defensivamente como é atacando então hoje a gente vai falar de aqui de metal coloquei o cícero aqui como menção honrosa porque ele é um pokémon que vip ganha né quando o cara começa na primeira recarga já vai ganhar é eu tenho um vídeo exclusivo só falando de cícero e gairods e depois de lucario e de sgreninja então eu recomendo muito vocês dá uma olhadinha lá eu não vou me estender sobre o cícero lá eu já falei muito sobre ele eu já vou direto para galerinha que importa beleza só tem aqui o e slash coloquei como primeirinho tá disponível lá na safari dá para o pessoal capturar ele vai ter duas formas tem a forma defesa e tem a forma ataque dele e ó que a forma leite no safari eu sei que essa aqui tá disponível eu não me recordo de ter capturado ele assim ó não me recordo essa aqui tem um no guard o no guard vai ser bom porque porque ele vai ter é a taxa de 100% de acerto mas aí o lado dando dele fica muito baixa tá vendo aqui se eu vou ver se ele tem um ataque que muda eu acho que tem a sua é a postura defensiva de reduzir a gente que ativar e tem a outra a defesa de ferro copiar e não aqui tá como se fosse não sei se que ela com essa é só esse aqui ele muda para essa forma aqui ó ó ó não tenho certeza nessa forma que ele tem mais dano mas vezes assim eu coloquei para vocês usar porque ele já vai ver com as vezes que o tudo tá pessoal ele vem com sword dance ele vem com um golpe da noite furtividade isso aqui é esse ataque de prioridade tá pessoal cabeçada de ferro cabeçada isso aqui tem uma chance de errar altíssima arma mas ele tem espada sagrada também ele tem no guard está pelo menos na forma normal dele ele tem no guard depois eu vou ter que ver porque tem tempo que eu não jogo com ele se ele quando vem com essa forma aqui ó eu não sei se vai vir com essa forma aqui ou com essa porque se ele vinha com essa forma aqui e a gente usar o ataque aqui ele trocar a forma para de ataque aí vai ficar roubado porque essa aqui já vem com o guard tá vendo eu acho que é porque eu lembro de ter visto no guard o guard eu só me lembro se ele trocava de forma isso aí depois eu vou descobrir mas de todo jeito mesmo se ele trocar de forma ele não mudaria a posição dele não vai continuar aí mesmo pessoal segundinho aqui tá aí de graça para todo mundo resistiu o mundo certo que ele já vem dele já serve para muita coisa obviamente no início ele vai ter uma fraqueza maior para fogo porque normalmente o pessoal culpa muito só a volcarona o charizard coisa assim mas depois ele tá muito pado com essas defesas aqui aqui que ele tem o 180 180 ele já toca bastante tanto ataque de fogo mágico como ataque de fogo físico aqui tá disse que ele aprende tem várias vezes que o legal eu gosto de colocar ele quando eu vou pegar um blast para você tanker né para tocar ele é uma beleza aqui ele pega stealth rock também o problema é que por tm do jeito que ele tá agora já vai servir por quê porque ele é um tanto era absurdo tem várias vezes que interessante por exemplo isso aqui tira e speed essa aqui de speed só que essa é do tipo areia e essa do tipo pedra ele tem outros ataques também por exemplo esse canhão elétrica que é maravilhoso ele tem chance de errado 50 por cento só que se acerta ele paralisa o alvo então sempre vai paralisar quando ele usar aquele superpotência também é bom vai fazer a defesa dele diminuir só que é um dano muito alto né então às vezes compensa você usar um pouquinho depois trocar um tiranitário da vida por exemplo aí ó é 95 de ataque ele pode dar esse ataque aqui ainda vai conseguir tampar legal de todo jeito e ficou lá embaixo na classificação só tá aí porque tá disponível mesmo eu acho que não vale a pena dispensar não na frente dele ficou fora isso aqui é praga no jogo né todo mundo tem esse bichinho todo mundo tem esse bichinho porque porque o pessoal só quer colocar isso aqui ó pessoal pega ele para pôr picos tóxicos e spikes e por ovo vocês aprendem o self rock então ele praticamente é um pokémon completo para colocar install e ele é ranquear então qualquer um acha ele no matinho mais próximo que tiver quer ver o habitat aí aqui onde eu tô já tenho disponível vocês têm uma ideia do quão fácil eu acho esse bichinho então eu coloquei ele ali nossa volta eu voltei demais então eu coloquei ele ali como é quarto ali na nossa lixinha de top 6 o próximo aqui agora pessoal é o cobalho esse aqui vocês consegue pegar ele na safari o safari ele vem tá pessoal eu coloquei ali como free apesar de vocês tem que ter sorte para pegar mas o dia que vocês pegar vocês já vão saber muito bom tá ele tem essa habilidade justi-feed aqui que é para se ele levar o ataque do tipo dark aumentar o dano dele é bom se você estiver lutando contra o bichinho você sabe que vai usar o ataque dark se entrar com esse aquele se bufo é maravilhoso o segundo buff dele aqui é para ele entrar já entrar com escudo ele entra mais um de defesa mas não faz diferença não do jeito tá que ele já tá bom vamos lá para movimento ele tem garra de metal que é o steve dele tem chute duplo isso isso aqui é bom para matar os ratatá da vida cabeçada de ferro e espada sagrada sword dance e luta corpo a corpo ele é completo é só pegar e usar tem um speed boa vocês viram lá né eu tenho speed boa tem um ataque bom com sword dance vai para 220 então fica bom defesas também é boa defesa física 159 defesa defesa mágica 92 velocidade 118 padrãozinho desses cavalinho né aí tem várias resistência fraqueza é fogo lutador e terra praticamente fogo e terra né porque lutador tem pouco no jogo então ele vai ter duas fraquezas só é um ótimo pokémon aí para vocês fazer a festa no pvp pessoal por fim né coloquei aqui o melhorzinho de todos que o free to play pode pegar foi o agro ele é completo também vocês conseguem colocar isso é o rock nele aqui ó por bridge ele já vem com as skills aqui nele é só escolher qual que vocês quer cabeçada de ferro ele tem o ar que é o rugido ele tem derrubar já não aconselho que ele tá dando de recuo golpe pesado também é bom explosão de metal também é bom para ele devolver o dano recebido ele tem tumba de pedra que pode tirar speed do adversário e dependendo com a volcarona da vida deixa ele apura tá ele tem queda de rochas também cara esse pouco mais completo não tem nem como coloca ele em primeiro lugar isso é que eu nem falei do vídeo aqui que ele pode aprender mais coisas como vocês quer bofar ele com mais velocidade é e mais ataque dá para colocar maldição ainda é maravilhoso primeiro lugar disparado aí do água ou sete que eu recomendaria proteção de pedras e é cabeçado de ferro fugido e aí a última vai ficar a opção de vocês dá para colocar a queda de rocha dá para colocar a tumba de pedra eu acho que tumba de pedra melhor porque ainda dá um e vou né diminuir o despítico aí eu já deixo o cara com menos um se for o caso eu troco depois eu volto esse aqui além apesar da mais dano 15 a mais de dano eu preferi esquecer que deixa mais lento então no pvp você pode fazer toda a diferença tirar vantagem do cara que ele teria né por ter se bufado por exemplo esse aí foi o nosso time free agora o bagulho começa a ficar de verdade tá agora é aquela galerinha que tem o cartãozinho de crédito pesado vamos lá pessoal coloque que marguerna em primeiro não é das melhores tá ela é bem lentinha dá para vocês ver só que ela tem sou art ou seja cada vez que ela mata alguém ela aumenta um especial ataque se for um time trick room que vai inverter a velocidade ela só fica ótimo porque no time trick room ela vai ficar bem rápido ela só tem 60 de speed ela é usuária de calmaite tá tem raio de gelo brilho deslumbrante trovão é espera de energia tudo isso que é por tempo tá movimento normal ela não prende aquilo tudo não movimento normal ela aprende raio aurora canhão floral canhão de luz esfera e ela não aprende calmaite calmaite mas como ela tá para o vip né então a galera já tem condição de conseguir colocar um timezinho nela mas é o pezinho tá nossa acabei mostrando dois juntar beleza vai isso mesmo coloquei o Scarborough aqui para vocês porque o Scarborough apesar de ter no safari ele é um pouco inviável para quem é fit play montar ele vou mostrar ó nas esquinas velho só vai aprender spikes cadê os pais que os pais não aprende outra interessante queria que ser por ovo por ovo ele abre de seu foco só que o pokémon que passa isso aqui para ele não tem no game então você só pode colocar por tm tem outras que o que também mas eu acho que não compensa você colocar esse de repente né o e o redemoinho que é o índio que é para forçar o adversário sair que você vai colocar seu frock e sparks e o imit se quiser dá para colocar uma cura também eu não sei se ele tem vamos ver se ele tem não ele não vem com cura vamos ver se ele aprende não aprende a perfuração é o ideal é colocar a cura nele tá pessoal colocar poleiro que é o rush eu dropei uma na humbler mas como ele tá aqui para mim só para vocês verem que essa aqui ó essa aqui ó e recuperar metade do hp maravilhoso pessoal coloquei aqui a mawale quem que quem que viu o vídeo de ontem é de quem viu o vídeo de amanhã que vai sair de pvp da humble vai ver o pão roubada ela é tá eu joguei com a mawale destruindo muito 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 aí ó a gente tem ela aqui para ela ficar bom ela precisa dessa habilidade que é hang power já é mais tenso conseguir é isso que o povo ela tá tranquila não precisaria porque esse sopro furtivo ela já tem normal eu já tem normal eu tenho aqui aí eu falei que tinha ela já tem normal é se eu não me engano cabeçada de ferro ela também tem a única coisa que a gente vai precisar aqui efetivamente é surdiência que ela não vai ter aí surdiência não dá para o outro tá pessoal tem que ser por teme por isso que eu coloquei ela em vip infelizmente ela precisa de surdiência outra coisa que ela precisa também é da habilidade para ela ficar boa que essa aqui é o hung power ela precisa dessas duas coisas que é muito difícil a terceira esse que eu fico a escolha de vocês eu não tenho tanta certeza e vai depender da fraqueza seu time tá tendo mas normalmente fica assim ó soco furtivo cabeçada de ferro que aquela que a gente colocou e brincalhão ela deve ter brincalhão aqui também é brincalhão então ela já tá com o set completo né só falta isso aí o sword dance mas fiquei nosso arranquezinho lá junto com esse carro um ao ladinho do outro agora eu vou pegar o girassi aqui o girassi que eu já falei dele outras vezes mas agora vou explicar para vocês o que que ele pode fazer ó vamos lá girassi e tem serena e graça aumenta a chance de acontecer de ser status negativo por tempos né então por exemplo no movimento normal ele tem que cabeçada gente tá falando tem chance de recuar com serena e graça a chance de recuar aqui ele dobra então fica maravilhoso qual que é o problema que ele tem tem para colocar ele não tem tanto esse que o boa para colocar aí teria que ser por tm mesmo ele aprende para chamar todos os panches aqui ó ó fire punch thunder punch então vai depender do time que você tem da cobertura e você quer fazer lembrando que se ele deu um thunder punch achando separado é 10 por cento com o girassi fica 20 por cento por causa da habilidade dele que é serena e graça ela aumenta a probabilidade de acontecer aí ó aumenta a probabilidade de acontecer efeitos adicionais como paralisar vamos supor é 30 por cento vai passar certo na verdade eu acho que é 10 por cento vai para 20 mas ainda assim ele é muito roubado tá aí abaixo do ó tá ele tá acima dos cámaras e da maior nossa agora já foi o resto tudo né era para ir devagar Beleza tá vamos lá metacross eu coloquei ele aqui em cima pessoal porque é o seguinte ele apesar de dar para comprar e fazer bridge ele é meio meio zoadão porque primeiro que vocês tem que comprar ou por ponto ou tirar na gacha já fica meio embaçado às vezes que o dele aqui é boa mas ele precisa colocar algumas por exemplo a ele ficar bom ele precisa desses aqui ó e cadê a garrafiada por quê porque aumenta a cura se dele nos ataques que ele tem que é os esteve por exemplo esse que eu cabeçadas em e aumenta a precisão então serve para duas coisas mas tem que achar por incrível que pareça eu tenho essa skill aqui mas eu não tenho metacross então não vai poder me ajudar em nada mas eu consegui ela na rumo lido a panda né ao abrir um baú e ela para mim então eu deixo ela essa guardadinha ele vai que eu preciso para alguma coisa mas tá aí metacross por que que ele tá aqui causa as defesa 150 110 145 de ataque 120 de speed é um tanque de guerra esse Pokémon roubadíssimo ó só que eu bora impede que os status dele seja reduzido lá de merda produz reduz pela metade a metade é o peso do Pokémon e todos claus ele fica perfeito que esse aqui ó essa todos paus com ele fica ótimo porque tudo com até ataque de contato igual mostrar para vocês que ele tem vários vai ganhar 30 por cento a mais vai ficar maravilhoso por exemplo esse aqui dele ó que é o meteoro de batalha ele vai aumentar 30 por cento em cima desse valor que ele tem ele é 90 ele vai para um 130 mais ou menos de power vai ficar bem roubado meteoro de batalha é a cabeçada sem e o olhe causa é que a gente já tinha olhado e a outra a gente pode escolher mas eu acho que braço de martelo é ótimo porque é um estilo tem um dano muito alto né que eu sem e a coragem dele até é boa é 90 o único problema é que ela tira um de speed mas ainda assim é muito boa dá para dar um hq não tirando tarde prevenida por exemplo se tiver bufado mais um talvez até sem bufar né que ele toma quatro vezes beleza vamos voltar lá eu tá essa vez aqui não era outra aí aqui já tá separado coloquei cartão daqui como antepenúltimo maravilhoso quem já me assisti aí dos vídeos das brigas sabe o tanto que eu já tentei pegar uma nunca tive sorte mas vamos lá ó aprende tudo tá aprende surgences aprende as skills que que falta para usar a carta na dropa ela somente o resto ela tem tudo corte específico lambda de folha tesoura x é surgences golpe da noite é ela praticamente é completa mano em geral eu uso isso aqui ó em geral eu uso isso aqui surge nem esse do 30 e eu uso sorgences uso lâmina de folha dá para usar o golpe da noite da pousar tesoura aí tem que ver mas eu tava usando um de metal que era muito bom e ele dava esteve tinha chance de crescer esse aqui ó golpe inteligente cara eu devia ter esse golpe aqui né infelizmente não tem então coloca sua ordidência lâmina de folha pode ser tesoura pode ser corte específico mas o que vocês não pode esquecer de colocar justamente esse aqui ó e esse aqui é o que vai e esse aqui é o que vai fazer diferença o corte inteligente é esteve no mesmo elemento que ele vai causar dano ainda bem que ela tem o de folha né que já vai causar um esteve muito bom para ela que é esse aqui a lâmina de folha mas tá aí cartana um dos pokémon que eu mais tentei pegar um servidor inglês na época por fim pessoal a gente tem aqui o necrosman necrosman quase todas as tias e a gente a gente encontra com ele porque realmente é um pouco muito bom é um pokémon completo não tem jeito o que eu quero falar dessa vez pessoal é humano e tá não esse necrosman que não esse aqui é novo esse aqui pessoal que a gente vai precisar e esse roubar disso roubar disso direto eu faço vídeo e vocês vêem a ação é ele é muito bom é ssss então caro demais às vezes que o dele tá aqui na verdade ele nem vai vir com tanta mas para quem tem condição de pegar um pokémon desse eu acho que isso que é o menor dos problemas o 17 que os nele é o seguinte eu uso o earthquake eu uso coloca golpe o solar coloca um earthquake e deixa eu ver uma última aqui pronto consegui decidir pessoal vamos lá desmantelar para tirar o item né que no off aí evita o cara usar rede é um corte específico para dar esteve porque ele é psíquico e aquele movimento roubadão que a gente viu agorinha cadê então deve tá dar para cima e esse aqui ó golpe solar aí coloca um sword dance já era três ataques roubado mas o burro que ele pode fazer então ficou aí topo da lista dos pokémon é que pode ser comprado então essa foi a nossa tia lista do tipo metal espero que vocês tenham gostado que tenha dado alguma ideia de time para vocês deixem no comentário se você tiver alguma dúvida vejo vocês no nosso vídeo e tchau